Eu tô aqui na dúvida, não sei se eu vou com este daqui, é um blazer, um blazerzinho de linho, uma camiseta e uma bermudinha. Não sei se eu vou com esse, se eu visto esse, ou se eu coloco este vestido aqui. Ó, ele é bem longo. Ou, tô na dúvida ainda se eu coloco essa calça jeans com essa blusinha ou com essa camisa aqui. Tô aqui também escolhendo ver qual que eu vou levar aqui, um desses três. Ah, esse aqui arrebentou a pulseira, então esse aqui já vou descartar ele aqui. Aqui tá meu óculos. Então, vamos lá. Vou ver, ainda tô decidindo aqui o que que eu vou fazer. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marilda e você está no canal Marilda Artesanato, Decorações e Afins. Eu iniciei o vídeo mostrando algumas peças de roupa. Por quê? Porque hoje é domingo, é um domingo de manhã, dia 16, e dia 18, agora, terça-feira, eu estarei indo viajar. Isso mesmo, eu vou viajar, eu vou pra Caldas Nova, vou pra Goiás. Essa viagem a gente já havia comprado há bastante tempo, em dezembro, quando tudo tava mais calmo, e a gente não imaginou que as coisas fossem piorar do jeito que piorou, mas, graças a Deus, as coisas estão começando a melhorar de novo. Eu já estou vacinada com as duas doses da vacina e também as pessoas que irão viajar comigo também. Mas, nisso não quer dizer que a gente não vai tomar todas as precauções que nós todos temos que tomar. Tomando vacina ou não, a gente tem que continuar a usar máscara, lavar as mãos sempre, tá usando álcool em gel. Então, é tudo isso que a gente vai continuar fazendo até que o último não aconteça mais nenhum caso de morte. Então, eu mostrei pra vocês, né, que eu estava escolhendo alguns looks pra viagem, pra ir. E, então, eu vou fazer um pequeno desfile pra vocês. Eu vou estar experimentando e gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês de qual peça vocês acham que eu deveria vestir para ir, para ir, para a viagem, tá bom? Então, espera aí que eu vou estar vestindo e mostrando pra vocês. Bem, o primeiro look é um vestidinho. Eu escolhi três calçados pra colocar com ele. Eu estou com um, depois eu vou trocando. E vocês, por favor, me falam qual que vocês acham melhor, tá bom? Agora eu vou colocar um segundo calçado. E agora eu vou mostrar o segundo calçado, tá bom? Agora vai ser o próximo calçado. E agora vai ser o próximo calçado. E esse já é o segundo look, né? Eu vou ler esse sim, mas eu vou fazer o sharp jeans. E aí, eu vou mostrar o próximo. E aí. E aí Se inscreva. Agora eu vou vestir o último. Agora eu vesti uma calça jeans com uma blusinha bem básica. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a mesma calça. Eu vou mostrar para vocês como ficou a mesma calça jeans com uma blusinha bem básica. Eu vou mostrar para vocês como ficou a mesma calça jeans com uma blusinha bem básica. Eu vou mostrar para vocês como ficou a mesma calça jeans. Eu nunca fui para lá, não conheço. Eu sei que é muito falado, as pessoas vão muito para lá. Então é uma oportunidade que eu tive e eu vou estar indo junto com algumas amigas. Não conheço, a gente vai em quatro pessoas só. Mas eu só conheço uma amiga que me convidou e vou ficar conhecendo as outras duas. Nós somos todos mais ou menos da mesma idade. Aposentadas com vontade de viver, viver muito ainda, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixa aí um like para mim, tá bom? E eu vou estar mostrando, filmando várias outras coisas lá para vocês na viagem. Beijos e luz a todos vocês. Beijos e luz a todos vocês. Gostar a gente tem bastante saudades. E aí Obrigado.